é um é um vídeo simples mas as coisas simples da vida pode fazer a diferença te convido aí a pegar sua bicicleta e dar uma volta andar de bicicleta é bom para refletir um pouco exercitar o corpo exercitar a mente também porque você começa a lembrar um pouco da infância começa a lembrar um pouco das coisas boas da infância é muito bom é maravilhoso seja bem vindo em mais um vídeo hoje estarei dando uma voltinha de bicicleta depois de 18 anos deixa aquela voadora no like é nóis vamos ver se ainda assim andar de bike aqui no japão é frio agora então por isso que eu coloquei a touca da blusa em cima do boné vamos ver aqui então onde que eu consigo ir agora pesou um pouquinho em uma subidinha de leve aqui quantos anos que eu não ando de bicicleta meu deus anos mas tá top em subidinha aqui tá daquele jeito e na verdade nem é tão subido assim ó e aí ó isso que faz ficar com muitos anos de bicicleta qualquer subidinha sente olha tem os patinhos ali embaixo vou estar mostrando esses patinhos aqui pode ser caçado aqui no japão agora temporada de caça aqui quem vem a cadeira pode caçar um pouco da minha cidade aí ó simbora vamos continuar nossa viagem vou estar dando uma voltinha aqui aqui vamos ver vamos ver mais um tecidinho aqui do lado aqui e aí ó fica quantos anos sem andar de bicicleta aí ó qualquer tecidinho acho que arrumou aqui ó cheguei aqui do lado do rio será que eu ando nesse rio de bicicleta será olha isso será que essa areia aí na funda esse pneuzinho a bicicleta aqui é pequena será que eu arrisco ou não bom eu não vou me arriscar aí nesse rio porque agora é tempo de frio com certeza essa água tá um gelo aqui no japão água já gelada no tempo de verão imagina no frio então eu vou ter que pôr meus pés nessa água aí se tivesse vindo de bota eu ia atravessar esse rio mas deixa pra próxima será que eu arrisco descer esse barranco ou não vou descer isso eu vou estar subindo ali mas já eu desço hein me aguarde me espera aí descer com medo vai descer tô numa canseira tem que andar mais de bicicleta hein eu desafio você também pegar essa bicicleta sua e dá uma volta e ver se você lembra ainda né como que anda de bicicleta aqui onde eu moro como é eu tenho muita terra então aqui tem muitas lojas de tratores assim ó para trabalhar nos arrozais etc minha cidade já ficou um pouco para trás vou estar mostrando a minha cidade lá ó estou andando perto da horta de alguém aqui creio que tudo bem né porque eu só tô andando de bicicleta olha aí a horta conhecendo um pouco aqui o mata eu acho que eu vou subir esse negócio não tô aguentando de canseira mais vou subir por aqui para cortar o caminho será que eu subo isso para cortar o caminho tem que subir essa rampa eu pensei que por ali ia dar para cortar o caminho mas infelizmente bem desse morro não tem saída não vai lugar nenhum então vou ter que voltar a estrada aqui e pedalar mais um quilômetro dois para pegar o asfalto novamente vamos nessa eita tem um cara que tem quatro dimmine olha e aí pessoal tá acreditando que eu vim de bicicleta ou não? vou seguir viagem hein é nóis simbora vamos nessa olha a bike estacionada em cima vamos pegar vamos seguir viagem acho que já já a chuva chega aqui vou ter que ir embora já estou perto de casa minha casa ali ó olha o tamanho da carpa ali em baixo esse é o nosso mais uma carpa aqui em baixo olha o tamanzão dela tem muita carpa esse rio não dá para mostrar todas que massa tem gente brincando de tênis aqui aqui nesse frio meu vai vai pessoal foi um vídeo simples mas mostrando o lado simples aqui do Japão aí para você que está assistindo é eu cansei um pouco espero que tenha queimado um pouco da gordura da barriga deixa aquela voadora no leque eu vou só eu 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 Legenda Adriana Zanotto